José Loreto e Débora Nascimento em Lua de Mel, Fabiola, que história é essa? Saíram em Lua de Mel os dois, eles estão aí cada vez aos poucos tentando se reconciliar. De climão pra climinha? Agora tá um climinha de mel, tá em Lua de Mel, clima de Lua de Mel. Como é que é um climinha de mel? Climinha de Lua de Mel, ah. Café na cama, hotelzinho, piscininha. Piscininha, meu bem, é? Piscininha. Eles foram flagrados por fãs num spa de luxo no Rio Grande do Norte. E aí, ó, estão tentando, né, gente? Estão tentando. Ela gosta muito dele, ele também, pelo visto, né? Eu acho que ele deve ter prometido pra ela que nunca mais vai trocar mensagem com ninguém, nunca mais vai trocar nude com ninguém no celular, entre outras coisas. Fábio, vem cá, mostra aqui. Fabiola Raipert, ela falou que ele gosta dela, mas ela gosta muito dele. Volta a foto, sem aliança ainda, hein? Sem aliança, é verdade. Eu acho que ela falou, vamos tentar. Vamos tentando aos poucos. Vamos tentar. Vai ali, faz uma viagenzinha. Pra pôr o bambolê no dedo. Vai dormindo no sofá por enquanto. Mas a expressão tá boa, né? O rosto dos dois, a expressão do rosto, tá uma coisa natural ali, não tá forçada. Você tá analisando o perfil agora? Eu estou analisando. Eu tava olhando ali o que eles estão tomando. Tá natural. Tá tomando um drink no café da manhã ali, ó. Não, não é água. É água, Fabiola. A Fabiola já tá salivando, né, Fabiola? É, porque é o terceiro dia. Tá achando que é um vinho branco. Tá achando que é um vinho branco. Mas eu achei mesmo. Hoje, é? Você também, você também.